Pessoal, acabei de pegar acesso a uma lista de ofertas da Terabyte Shop, você consegue comprar os produtos mais barato, também vou te mostrar logo mais alguns cupons de desconto de loja bônus, já estou aqui na tela do meu computador, nessa lista de ofertas da Terabyte no site do Cupom99, que é um site de cupons de desconto, ofertas e promoções. Eu vou deixar o link dessa lista de ofertas na descrição do vídeo e no link do comentário fixado, mas a minha sugestão é que você espere um pouco para clicar nesse link, porque logo quero te mostrar alguns cupons bônus também de outras lojas, algumas dicas bem legais nesse vídeo. Então nessa lista galera, se você clica em ativar oferta, você é redirecionado para o site oficial da Terabyte Shop e você consegue desconto nos produtos, é um link de oferta, tá galera? No momento não tem cupom da Terabyte, mas tem links para você comprar os produtos mais barato na promoção, logo vou te mostrar alguns cupons sim, que são cupons de loja bônus e vão te ajudar muito. Então, ah, eu quero desconto aqui em placa de vídeo, tem até 58% de desconto em placa de vídeo, ou quero até 75% de desconto nos produtos da Terabyte. Eu clico em ativar oferta, então eu serei redirecionado para o site oficial da Terabyte Shop, tá? E aqui eu consigo links de promoções, galera, tá vendo aqui promoções? Que são todos os produtos da Terabyte Shop que estão nesse momento mais barato em relação ao preço original. Tudo na promoção, galera, com desconto, tá? Muitos produtos pela metade do preço, 40%, 30% de desconto, tá? Por exemplo, esse processador AMD Ryzen 5, de R$ 1.399, tá R$ 487,00 a vista, tá? Olha, tudo na promoção para você aqui, galera. E eu também deixei para você, no link da descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Cupom99 também tem grupos, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto, ofertas e promoções. Tanto para a Terabyte Shop, como também outras lojas da internet, também parceiras do Cupom99, tá? E no link, galera, do comentário fixado, deixei o link para você de cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Kabum, tá? Kabum tem um monte de cupom, galera, tem até R$ 800,00 de desconto agora em promoções aqui da Kabum, por conta do carnaval no mês de fevereiro. Vários cupons, galera, de 10% aqui, 5% em computador, PC Gamer, tá? Kabum também é parceira do Cupom99, você consegue um monte de cupom. E Kabum e Terabyte são lojas bem semelhantes, né? Que vendem categorias de produto parecidas, tá? Outro cupom bônus para você, que está no link do comentário fixado. Cupom da Amazon, também tem um monte de cupom. AliExpress e Pichal, tá, galera? Beleza? Então, esse aqui é um vídeo bem rápido, galera, direto ao ponto, sem enrolação, para te ajudar. Então, o link das ofertas da Terabyte Shop, aqui abaixo do vídeo. Link dos grupos também, dos cupons de loja bônus, beleza? Deixa muito like, espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Até uma próxima, valeu! E tamo junto! E aí